Caralho Eu acho que o pariamento atrasado dá em Cussup mas eu não sabia caralho Quer dizer também é um modo normal isso também é uma coisa verdade Mas penso... Mas pronto enfim Pessoal vamos então começar não é? A última Cussup da live Bora lá, começamos aqui aos 30 Alma caralho, 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 caralho E ia sair o 1, pronto, tinha que sair o 1, não é? Pronto, tinha que ser... Há sempre aquele gajo... Bom, foi o caralho, não foi o que... Ah, já entrou, já entrou pronto Há aquele gajo que tem sempre que sair Senão não fica satisfeito Pessoal, 5 segundos para começarmos 4, 3, 2, 1, bora Lá mais uma canção de uma canção de uma canção de live Pessoal, 5 segundos para começarmos 4, 3, 2, 1, bora Lá mais uma canção de uma canção de live Pessoal, 5 segundos para começarmos 4... É o que o senhor diz que Foram 1 5, e por favor Para a gente E você não tenha mais Um ser aqui Pode terminar Então, o senhor E você pode... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Submit. Então, por exemplo, a cada dez minutos, ele vai falar meu Facebook, dez minutos. Então aqui, user level Isso é muito importante Quem pode usar esse comando? Como isso aqui é um Isso aqui eu vou deixar Na descrição salvado, ok? Então a gente pode testar também Então, user level Todo mundo, né? Quem mandar live ou digitar Salto, timers, tá? Quantas você quiser Quantas frases você quiser, ok? Então, vamos testar o PSN ali Falou a minha PSN, beleza galera? Então, se gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve Obrigado pela vitória Obrigado pela vitória Obrigado pela vitória E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí